É 13 Estamos aqui no povoado de Grota do Meio, município de São Miguel do Tocantins Está aqui comigo uma das eleitoras de Alberto Bureira, a Raimundinha Raimundinha, com relação a essa caminhada das mulheres, o que você achou assim, o que mais destacou nessa caminhada pra você? Olha, todo mundo andou organizado, não teve bagunça E nós estamos com 13, o 13 é nosso e não tem mais ninguém As pessoas estão realmente animadas não só aqui em Grota do Meio, mas tem mais corvoados Com certeza Bem legal Aqui, acho que também é 13 Muito obrigado pela entrevista Nós vimos aí uma das eleitoras de Alberto Bureira Mais informações, mais detalhes, você acompanha na nossa TV Cratera Eu e a Grota do Meio, justamente com essa galera, na calada da noite Vem, Matheus